Música Galera, chegamos aqui no Village Green em Seven Oaks, Londres E nós estamos agora iniciando a nossa primeira corrida internacional Ah não, a minha já é a segunda corrida internacional, né? Porque eu já fiz Buenos Aires Gente, é muito legal isso aqui, olhem só, é uma vila mesmo E o pessoal está concentrado aqui para fazer a corrida Muito dez, muito dez Galera, agora nós estamos aqui, acabamos de pegar o nosso número Já estamos numerados E olha só que interessante Toda a organização fica aqui numa igreja, numa escola A estrutura da prova está aqui Não grava só Exato, o pessoal está fazendo uma bênção ali A gente vai ali agora, tá? Música A gente vai ali agora, tá? E galera, olha só Pessoal, aqui todos se preparando para a largada Eu já terminei o alongamento, que não está terminando ali E isso é para provar que nós fizemos todos os alongamentos e aquecimento correto E daqui a pouco a gente está largando Estamos indo, galera, olha o cone embaixo A Griffire da escola, olha o appeal É tudo o que eu queria hein? Um pouquinho de chão Isso aqui tá muito legal Say hello do Brasil! É você! E as honestas que você já... Do you want to get rid of the bananas? Do you want to get rid of the bananas? Do you want to get rid of the bananas? Do you want to get rid of the bananas? I left one at home actually It's so funny I'm strong Now I know that I'm a lego I love the sound of you walking away You walking away And mascara bleeds a black in tears Oh And I am cold Yes I'm cold But not as cold as you are I love the sound of you walking away You walking away I love the sound of you walking away Walking away Hey hey Why don't you walk away? Why don't you walk away? Why don't you walk away? No buildings will fall down Don't you walk away No quake will split the ground Won't you walk away? The sun won't swallow the sky Don't you walk away Statues will not cry Don't you walk away Why don't you walk away? Why don't you walk away? Why don't you walk away? Hey hey